A CIDADE NO BRASIL No ano de 2015, minha tia, que também era uma segunda mãe para mim, estava muito doente. Já havia um bom tempo que ela estava assim, mas como a teimosia é de família, ela se recusava a procurar ajuda. Eu tenho para mim que ela já sabia o que tinha, por isso não queria ir ao médico, pois ela era enfermeira e por isso acho que talvez ela sabia. No mês de maio daquele ano, ela piorou de vez. Foi internada no hospital, mas nós não sabíamos então o diagnóstico. E ela, como sempre, não querendo apavorar ninguém, pediu para o meu tio, seu marido, não contar a ninguém por enquanto. O restante da família, inclusive eu, não nos preocupamos muito logo de início, pois achávamos que não era nada demais. Assim como tinha relatado o marido dela, os dias foram passando, as notícias sobre ela eram cada vez mais estranhas, Mas cada hora era uma coisa diferente, e aí começamos a suspeitar. Uma semana se passou, Ana, e nunca vou me esquecer daquela sexta-feira. O meu tio chegou na empresa, onde todos nós trabalhávamos, pois era da família, e nos contou o que realmente estava acontecendo. A minha tia estava com câncer no útero, em estado terminal. Eu paralisei na hora. O médico tinha dado 30 dias para ela. Ana, eu senti na hora, como se o meu coração tivesse sido arrancado do peito. Poxa vida, questionamos o meu tio, por que de não ter nos contado antes? E coitado dele, Ana, ele teve que aguentar aquilo tudo sozinho, pois a minha tia não queria que ele contasse. Pois eles achavam que estava no início ainda, e que teria tratamento. Ele ficou apenas sabendo naquela sexta-feira que não teria mais jeito. Depois disso, lá fomos nós até o hospital, com o coração cheio de esperança e muita fé. E fui apenas no sábado, pois na sexta-feira eu fui a uma campanha na igreja sobre cura, e levei a foto dela e do meu avô, que também estava muito mal por conta do coração, fraquinho, do coração fraquinho que ele tinha. Cheguei sábado no hospital para vê-la. Estava tão debilitada, não falava mais. Aquela não era a minha tia. Ela, que sempre foi falante, alegre, uma pessoa amada por todos, agora estava ali, toda entubada, de fraldas. Uma cena muito triste mesmo. Acabou o horário de visitas e fomos embora. Combinei com meu tio, que ficaria com ela na segunda, para ele poder descansar, e mal sabia eu que aquele dia era o último que eu haveria com vida, e que aquela segunda-feira nunca ia chegar. No domingo, novamente, eles foram ao hospital. Eu não fui, pois trabalhava à noite e não daria tempo, pois era muito longe e chegaria muito atrasada. Minha mãe ficou com ela aquela noite e, a uma da manhã, ela se foi. Eu fui a primeira pessoa a ficar sabendo. A minha mãe falava comigo no momento da morte dela. Ana, entrei em desespero. Eu queria ela de volta, não tinha conseguido me despedir dela. Só queria mais um beijo e dizer que a amava, mas não deu tempo. Fizemos o velório e o enterro nos dias seguintes. Ela se foi e só ficou um buraco no coração da gente. Eu orava todas as noites para que Deus deixasse eu dar um último adeus, o último beijo nela. E assim, pedi todas as noites por quase quatro meses, até que uma noite eu tive um sonho com ela. No sonho eu estava no hospital, quando de repente veio ela em minha direção falando Fia, o que eu estou fazendo aqui? E expliquei a ela o que tinha acontecido e ela disse que queria ver meus avós. Saímos do hospital. Quando a gente estava no carro, um senhor bateu na janela e falou Vamos, minha filha. E ela com muita calma pediu a ele Só mais um pouquinho. Chegamos à casa de minha avó e eu entrei correndo pela porta da cozinha gritando A tia está aqui, ela está vindo. Na mesa estavam sentados meus avós e a minha mãe, que ficaram olhando para mim espantados. Minha tia veio caminhando de mãos dadas com um homem todo de branco. Quando ela entrou na cozinha, todo mundo começou a chorar e eu fiquei quietinha no meu canto. Ela se despediu deles e veio ao meu encontro e disse Eu me lembro de tudo o que foi dito no meu velório. Eu estava lá. E perguntou para mim assim Você lembra o que disse para mim? E eu já chorando fiz que sim com a cabeça. E repetimos juntas Como vou ficar sem minha mau caráter preferida? Ana foi exatamente o que eu tinha dito ao lado do caixão dela. Detalhe, mau caráter era uma forma carinhosa que eu chamava ela. Eu perguntei a ela quando a veria de novo. E ela disse que seria a última vez. Dei um abraço muito apertado nela. Eu senti até o cheirinho do cabelo dela. Eu disse que amava muito Que eu amava muito ela E ela também falou que me amava muito. E o homem de branco disse a ela Vamos minha filha, está na hora. Acordei aos prantos Muito feliz por Deus ter me dado essa chance de me despedir dela E ao mesmo tempo triste Pois não a veria mais. Desde aquela noite nunca mais sonhei com ela. Um pedaço do meu coração se foi com ela Mas sei que um dia nos reencontraremos. Minha eterna mau caráter. Um beijo, Ana, pra você e toda a família. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. Então, esses sonhos, gente. Não são só sonhos. Realmente, a gente vai pra algum lugar. Ou sei lá. Ou eles vêm. Ou a gente vai. Mas a alguns é dada essa oportunidade. Acredito. Quando a gente sonha, a gente sai do corpo. Basta saber por onde a gente anda, não? Nem sempre a gente lembra. Nem sempre a gente... Bom, sempre a gente sai. Acho que sim. A gente não lembra. Não lembra de muita coisa. Que legal. Não lembra de muita coisa. Não lembra de muita coisa. O que é isso?